Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Thay Rosedal e sejam muito bem-vindos ao canal. Precisa de uma ajuda multifuncional? O Yamasterol pode te ajudar! Bom gente, esse é o Yamasterol basicão, esse é o enriquecido com babosa e depantenol. O depantenol é um poderoso agente hidratante, a babosa é um poderoso agente nutritivo em algumas aquais também serve para reconstrução, um ingrediente super conhecido. E assim, esse é o Yamasterol básico, o primeiro, o primordial de todos e foi o último que eu testei. Yamasterol é uma linha que eu vim conhecendo há pouco tempo, mas é uma linha desde 1967, ou seja, é uma linha bem antiga e está aí entre os queridinhos de muitos, continua sendo queridinho inclusive. Ela deu uma revitalizada, atualmente acho que ela trocou algumas embalagens, está trazendo novas versões desse Yamasterol e eu devo confessar, gente, que de todos foi o que eu mais gostei. Esse aqui pode ser usado como pré-shampoo, condicionador ou banho de creme ou máscara de tratamento. O banho de creme é quando a gente coloca a máscara no cabelo e deixa ela com um tempo de pausa mais prolongado, com uma touca ou uma toalha quente na cabeça para ativar esse agente condicionante mais profundo. A sensação que eu tive com esse Yamasterol é que ele desembaraça com muita facilidade, o poder condicionante dele é muito forte e muito hidratante também. Para mim ele foi muito hidratante de todos. Foi um dos que eu mais gostei do cheiro, sabe? Lembra um pouquinho Coisa de Vó? Lembra? Mas eu gostei muito dessa fragrância, ela é muito gostosinha, ela é meio nostálgica, sabe? E também fala que você pode aplicar ele para os banhos de mar e piscina antes desses banhos para proteger o cabelo, formar uma película. No meu cabelo a ação dele é nutritiva, condicionante, ele deixa o cabelo solto, macio e completamente desembaraçado. Gostei de usar ele como pré-tratamento e antes de fazer a minha lavagem com shampoo, depois que eu volto à praia, fazer uma lavagem com esse produto aqui. Porque ele ajuda a tirar o sal do mar, sabe? E aí já vai revitalizando o cabelo, já vai hidratando, já vai nutrindo, deixando macio e soltinho. Também gostei de utilizar ele quando eu não vou pranchar o meu cabelo. O cabelo fica macio e fácil de pentear. Acredito que as cacheadas devam gostar muito desse creme, como creme de pentear, sabe? Ele não amarelou os fios, os fios continuam branquinhos, sabe? Soltinhos, macios, para mim foi muito interessante. E aí eu vou mostrar para vocês o resultado de aplicação e o resultado no dia que eu testei. Música 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 Vamos de resultado, né? Terminando de lavar o cabelo e pranchar. E agora eu vou mostrar o resultado do meu cabelo com o Yamasterol, né? Gente, olha esse cabelo soltinho. Vou mostrar os brancos também, né? Os brancos continuam branquinhos. Hoje eu resolvi mostrar os brancos. E olha como esse cabelo está solto, gente. Olha como esse cabelo está solto, está macio, está caindo. Está totalmente solto, totalmente macio. Olha o brilho desse cabelo. Amei demais. Esse foi o último que eu testei e até o presente momento foi o que eu mais gostei. Para vocês, gente, qual é o seu Yamasterol favorito? Qual deles você gosta mais? Qual funciona para você? Deixa aqui nos comentários. Eu vi que a marca lançou outros Yamasterols, só que eu não consegui achar. Eu achei esse quando eu estava viajando no interior, né? Aqui em Salvador eu tive dificuldade, mas no Instagram tem outras versões e acho que ele está com outra embalagem também. Então eu já testei aqui. Esse é o quinto Yamasterol que eu testo. Qual outro Yamasterol você gostaria de ver no canal? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Mas deixa seu comentário aqui embaixo que você já sabe, gente. Seu comentário é líquido dourado. O comentário de hoje é o vídeo de amanhã. Se esse vídeo foi útil para você. Por favor, compartilhe com os amigos e amigas. Nos vemos lá no Insta. Um beijo e até a próxima.